Mais uma vez aqui no Centro Sul América, né, em todos os anos, desde 2014, eu e o Jorge me acompanhando, a equipe me acompanhando, nesse evento do mundo do samba. Então, aqui hoje tem pessoas interessadas e conhecerem um pouquinho do carnaval, com debate, com morta, com estânia. Se você está fora do Rio de Janeiro, vai dar tempo de vez, ano de 23 a 24 e 25 de junho, aqui no Centro Sul América, no centro da cidade. É assim que chega aqui, então a gente vai estar aqui mostrando, né, daqui a pouco a gente vai fazer entrevista aí com algumas pessoas do mundo do samba, pra vocês aí do site Revolução do Samba da Rádio Revolução, Luiz Orlando Borges, do site Revolução do Samba de Rádio Revolução da PMRádio, que é louco, a minha cidade.